O mutirão organizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social será destinado para os requerentes do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência que estão na fila de espera da Previdência Social Através do mutirão, o INSS espera acelerar a resposta para quem solicitou o BPC Aqui no Piauí, a ação será realizada inicialmente em oito agências do Instituto no Estado Nós temos uma ação agora presencial em Parnaíba, do dia 13 ao 17 e do dia 20 ao 24 com abertura de 930 vagas de perícias médicas BPC, ou seja, o requerimento da pessoa com deficiência E numa segunda vertente nós temos a perícia conectada que é a abertura de novas vagas em oito unidades de atendimento do INSS 15 vagas por dia na perícia modalidade à distância, teleperícia As unidades de atendimento são a agência Terezina Sul, aqui na capital Nós temos ao norte Barras, Cocal, Luzilândia e Piripiri E ao sul nós temos Água Branca, Valença e São Raimundo Nonato por enquanto Tem direito ao BPC pessoas com deficiência de qualquer idade que tenha renda familiar igual ou menor que um quarto do salário mínimo O processo para solicitação do atendimento por telemedicina é o mesmo da perícia presencial O requerente deve agendar por meio dos canais de atendimento Que são a central telefônica 135 e o aplicativo ou site Meu INSS Além do mutirão, o gerente também faz um alerta sobre um possível golpe que está sendo aplicado em aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS Em que sites convocam os beneficiários para a renovação cadastral Nós gostamos de observar a todos os segurados e seguradas que o INSS não emite comunicados pessoais diretamente, personificados aos segurados Solicitando que façam atualizações cadastrais ou solicitando senhas bancárias, solicitando dados pessoais sigilosos O INSS não faz esse tipo de solicitação Comumente estamos vendo nas mídias esse tipo de situação ou golpe Então vale salientar que a comunicação do INSS considerada é através do aplicativo Meu INSS